Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e hoje é o RTF Sparring. De acordo com o que vocês pediram, eu vou tentar comentar o nosso Sparring de hoje. Participou comigo o Pedro Júnior, colega de treino na Astrafight. Um Sparring bem amistoso. Na verdade, é o final do nosso Sparring. Nós já estávamos treinando há mais de uma hora aí. E vou tentar comentar para vocês os acertos e erros que eu cometi durante esse treino. Confere aí. Bom, pelo estado das crianças, você já pode ver que a galera está bem exausta. Mais de uma hora de treino. Aí é o Pedro Júnior, um atleta que luta na categoria 77kg. É um atleta muito forte. A gente pode ver que a minha guarda não está boa, está ruim. Eu estou cansado, as luvas já estão bem encharcadas e eu não consigo mais manter. Olha, esse jab. Eu jogo o jab e a mão está voltando por baixo. Isso é uma falha técnica, mas depois que os braços cansam é normal acontecer. O jab deveria estar voltando na mesma linha que ele está indo. Movimentação de cabeça. Trabalhando um combo. Um, dois, um, dois, três. Bom, jab direto. Aí eu saí para as costas dele, evitando o jab, saindo do jab, quase como indo de novo. Encontro e jogando um upper. Você vê que é um golpe que entra quase limpo no rosto do adversário. A gente está usando luvas bem grandes. A gente consegue preservar bastante a integridade um do outro. Bom golpe na guarda. Minha guarda está um pouco baixa. Bom jab direto. Boa esquiva. Os mãos estão ficando um pouquinho lentas. Pedro Juno está sobrando um pouco, mas como ele é um atleta um pouco mais pesado, acaba devendo um pouquinho na velocidade, mas ele é bem mais forte. Esses direto que ele está jogando, se não pegasse na guarda, seriam golpes que provavelmente eu sentiria. Com mais um direto, a sorte que eu consegui levantar a tempo, mas seria um direto que eu estarei sentindo. Eu estou sem potência já nos golpes, estou tentando dar uma compensada no volume de golpes. Mas minha guarda está muito baixa. A gente está vendo aqui no vídeo, dá para ver que está feia essa guarda. A vantagem ali, que eu consigo ver aqui que eu sou canhoto, então eu tenho um tempo melhor para poder sair dos golpes dele, levantar minha mão e até para contra-golpear. Um bom direto, parou na guarda dele. Sempre combinando um, dois, nunca dando muito golpe isolado para não tomar contra-ataque. Movimentando, girando, girando. O contra-golpe está um pouco lento. Tomei o golpe, até que o meu contra-golpe saiu do lugar. Ele já tinha saído. Aí, final do round. Respirar um minutinho. Meu direto está feio, está empurrando. Mas sempre quando eu tomo um golpe, acaba dando mais um gásinho. Eu sou daqueles que quando eu tomo um golpe, dá mais um ânimo para continuar contra-golpeando. Ali é o que a gente já falou, trocação de curta distância. Quando sente a mão embaixo, eu devolvo a mão em cima no mesmo lado que eu senti a mão. Cansado, matando o tempo. Aí não adianta eu gastar muita força no clinch, na parte agarrada, porque ele é mais forte que eu, mais pesado. E está sobrando. Então não adianta fazer muita força, eu deixo ele levar o jogo. Só acompanho. As duas vão muito baixas. Eu estou apostando um pouco mais no movimento de cabeça aí do que manter a resistência muscular. Já está baixa. Já está fraca. Me guardando um pouquinho. Movimentação de uma travada, as pernas estão lentas. Aí fiz um giro com o cotovelado a rodada, mas foi só simulação mesmo, porque aí o nosso treino é só de boxe. Bom jab direto. Bom controle de distância, saída em diagonal. Para as costas do adversário. Boa esquiva. Péssimo direto. Aí eu fui atrás realmente só para ele não tomar distância e não me manter nas cordas e no canto do corner. Uma ombrada só para poder manter a distância. Um check-in no tempo para andar com a chambrada e respirar. Opa! Dois golpes rápidos, link, cintura e cruzado. Controlando a distância com o braço na frente. Bom upper do Pedro Junior. Parou na guarda, mas foi um bom upper. Bom cruzado. Não pegou em cheio, mas foi um bom cruzado. Bom golpe na linha de cintura. Guarda baixa. Beleza galera, espero que vocês tenham gostado. Continue participando e comentando nossos vídeos. Não deixe de se inscrever no nosso canal e nos sigam nas redes sociais. Por hoje é só e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho